Léluia Singalão Vamos abrir chão, passei de fé Foto até Fomete mais magie Fomete mais magie Fomete mais magie Fomete mais magie C'est ça qui a Mountain Léluia Léluia La millennia Je Laser O que eu vou me deixar o meu coração Se não é eu quem me faz Baby, eu vou te dar prazer Eu vou te amar com você Baby, eu vou te dar prazer Baby, eu vou te dar prazer